Música Como estimular o aluno a ler? O que o aluno lê? O livro Como Usar Outras Linguagens na Sala de Aula foi uma tentativa um pouco de sair do tipo de leitura que normalmente é feita no espaço escolar, que são as leituras pré-determinadas ligadas à literatura ou ligadas aos livros didáticos. Essa ideia de outras linguagens era de construir uma ponte entre a escola e a cidade. Eu sou Beatriz Marcondes, professora de língua portuguesa e autora do livro Como Usar Outras Linguagens em Sala de Aula. Eu sou Thais Michiko Toshimitsu, eu sou doutora em literatura, teoria literária e literatura comparada, na verdade, e professora de literatura do ensino médio. Música São textos que ele mesmo busca, como o videogame, a história e um quadrinho, ou são textos com os quais ele lida sem que ele mesmo perceba. Então, esses textos com os quais ele esbarra, mas que ele vai, de alguma forma, lendo sem ter consciência crítica, sem ter consciência de que ele está lidando com o texto, deixar o aluno mais à vontade com o processo de leitura, menos estrangeiro com o texto. O livro é voltado para a quinta ou oitava série. A ideia era que ele pudesse trazer as experiências de fora da escola para dentro da escola, de tal modo que a escola também se transformasse num espaço que ele pudesse se sentir à vontade e pudesse, de alguma maneira, se apropriar daquelas leituras que são feitas em sala. O objetivo dele é ajudar o professor em sala de aula. É ser um ponto de apoio para o professor. Como ler com o aluno? E o que ler com o aluno? Esse livro nasceu da reunião de três gerações de professores. A Gilda Menezes foi professora da Beatriz, a Beatriz foi minha professora, e esse encontro dessas três gerações de professores e de alunos construiu muito do que é toda a experiência do livro e todo o conteúdo que o livro elabora. Até pela diferença das gerações, da diferença das experiências em sala de aula, dos problemas diversos que cada uma enfrentou ao longo do tempo em sala de aula. Na verdade, cada uma de nós temos experiências e formações muito diferentes, ainda que sejamos todas professoras de língua portuguesa. Então a gente vem de ramos teóricos diversos, o que fez com que as trocas também fossem muito produtivas. A intenção do livro foi abrir caminho, dizer que é possível trabalhar, sim, com uma diversidade muito grande de gêneros textuais. O professor, ao escolher a sua atividade, ele tem que considerar a faixa etária. O livro também faz uma indicação de adequação. O que é bom em cada série? Vamos ler aquilo que você gosta de ler, que você gosta de fazer e que você tem em casa. Traga esse material para a sala de aula e vamos fazer algumas perguntas, porque ler é perguntar ao texto. Quando ele tem que olhar para essas produções de uma forma diferente, ele deixa de ser esse passivo, ele deixa de ser simplesmente consumidor e ele passa, então, a ser ativo e ser cidadão. O sentido do livro não é ensinar técnicas de leitura, técnicas de escrita, mas eu acho que é compreender que a leitura faz parte do mundo cultural, portanto, do mundo humano. O Antônio Cândido tem um texto muito bonito, que se chama O Direito à Literatura, em que ele diz que a leitura e a fabulação, quer dizer, a possibilidade de imaginar, a possibilidade de inventar histórias, a possibilidade de criar textos de qualquer maneira, ela é uma possibilidade humana e que faz com que o homem seja homem. Portanto, ela não é um privilégio e eu acho que o nosso livro vai nessa direção de transformar o texto em algo que seja democrático e, portanto, um direito de lidar com o texto de uma forma consciente. Jogar cartas não vai dar, emprestei todas ao Valdemar. E agora não vai dar, está jogando com os marcos. O livro é um roteiro de trabalho, então o professor pode se apropriar completamente daquilo ali, modificar também aquilo que ele está lendo, ter aquilo ali como uma base, construir outras coisas. E o aluno, de outro lado, pode também usar aquilo como roteiro para o seu trabalho, organizando, disciplinando aquilo que ele vai fazer com o texto. A introdução do livro oferece para o professor um conceito amplo de leitura. Não conceber apenas o texto como algo composto por palavras. Pode ser palavras, pode ser imagens, pode ser palavras em imagens combinadas. O livro, como usar outras linguagens em sala de aula, deve representar para o professor uma oportunidade muito grande para ele ter ideias de trabalho. E a partir dele, talvez, ele até criar outros trabalhos de leitura. Uma coisa que a gente sempre destaca em todas as atividades que eu acho importante, que é nunca produzir um texto do mesmo gênero daquilo que ele está analisando. A nossa ideia foi justamente quebrar esse ciclo, desvincular os gêneros, para que, de fato, a produção do aluno fosse uma produção consciente e não uma produção de imitação. Então, ele não vai ler um texto de jornal e imitar aquele texto de jornal, mas ele vai produzir uma outra coisa, né, para que ele possa ter um distanciamento daquilo que ele leu. O professor vê o aluno trabalhando com leitura de bula. O professor pensa na embalagem. O professor pode dar um passo além, por exemplo, e criar um projeto em que o aluno, a partir da leitura de bula, a partir da leitura de embalagens, a partir da leitura de seguranças dessas embalagens, fazer o aluno produzir textos que serão enviados às indústrias farmacêuticas para que essas leituras tornem esse aluno um cidadão. Eu leio a caixinha da embalagem, eu leio o rótulo da bebida, Então, eu sou obrigada a ler. E se eu sou uma leitora crítica, eu posso transformar o texto se eu não o acho adequado. Eu me aproprio desse texto e eu exijo daquele fabricante uma adequação. A ideia do livro foi fazer com que, de fato, houvesse essa proximidade cidade-escola e também um processo de politização. Essa transformação do aluno, de alguma maneira, consciente, em cidadão, ativo na sua cidade, mas ativo também diante do texto.